MÚSICA MÚSICA Ora boas pessoal, aqui mais um videozinho de GTA 5 Sim pessoal, há tanto tempo que eu não trazia um videozinho de GTA 5 para vocês Finalmente encontrei uma corridinha daquelas mesmo top Daquelas que vocês gostam muitíssimo Agora comprar colete sim, está tudo ok Esta corrida tem que ser a GTA pessoal, olha ali GTA Ah, e a recomenda do T20 Já fiz porcaria E o burro se exerce Assim é uma desgraça pessoal Vamos lá Mas já tentei gravar esta corrida com vocês Duas vezes A primeira vez tentei pôr o seu ser GTA Depois é que fui descobrir feito burro Pronto, pronto Uma burrice mesmo boa Depois descobri que tinha que ser GTA E da segunda vez entrou a corrida Tipo éramos 5 ou 6 pessoal Por aí mais ou menos Quando começou a corrida, já não estava cá ninguém É Então Tive que ser pequena Iiii Vim agora gravar para vocês Iiii Vamos lá pessoal Antes Esta parte daqui Já sei agora Daqui para frente é que eu não sei Já Agora que vimos ali Tudo bem Direito ao carro Senão vais Morrer ali Até vamos demais atrás Olha para a habilidade do moço Olha a habilidade dele Também está a buscar Vocês viram esta habilidade não viram? Estão na habilidade Jesus Mas está-se bem Aquela parte ali é difícil para a pessoa acertar aquele saltinho Que rampa tipo não está certa Escuta aqui Até mete nervos Não sei o que eu caí sempre aqui em cima Ai Vira Fica já aqui direitinho Iiii Bora lá O que é que está? Não é dado de evento né? Olha aqui o XZ foi ganhar Cala-te Tu cala-te aqui Acho que isto são 3 volts Já não me lembro Cala-te Se não Então assustaste? Olha Assustou sim Olha por ele Coitadinho Olha Olha todinho dele Olha só Vamos pôr aqui um Tokyo Drift Aqui já Ai Foi cedo mais Pronto Já não temos Tokyo Drift Temos aqui um Tokyo Drift E E também Já não temos Não Isto está tão mal Há tanto tempo que ainda jogava pessoal Antes Caradas Tem que Caradas GTA Mesmo há muito pessoal Agora tem um lado viciado no Rebound 6 Mas Se calar Se calar Voltar a ter mais vídeos de GTA 5 Com mais frequência Como a gente tinha de antes Parece Não se preocupem pessoal GTA 5 Em princípio vai voltar em grande para o canal Eu sei que vocês gostam Eu também gosto Mas O gajo fica viciado Não sei o que Não sei o que E Descei um nitrinho Não deixei Isso mesmo Vira para ali Vai vai Panha Puxei pouco Boaaa Mesmo não Vamos lá Vamos lá Spawn a press Isso mesmo Tenho noção porque são 3 voltas acho que são 3 voltas. Ou são 2 ou são 3 voltas mas acho que são 3 não. Ai para ali. Spawna já. Spawna já. Já já já. Até me dá-me aqui umas comissões. Até fico nervoso. Até me dá uns nervos pá. Não. Dá-te uns nervos. Dá-te e estou a ver os nervos que dá. Vamos lá. Concentra-te pá. Já passaste essa parte a pecado. Isto é fácil pá. Queres ver aqui fora da plataforma? Queres ver aqui fora da plataforma? E eles já estão aqui. Não. Eu disse que estava a captar eles depois. E é que eu posso. Eu já estou a voltar em grande pouco não. Eu vou com o NCzinho grande se calhar. O NC ainda não mas. No segundo lugar. Por enquanto é garantido. Ai Jesus. Já nem direito alcancei. Ai Ninho. Vamos lá. Bora. 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 Agora não posso calhar aqui. Agora. Vamos lá. Vamos cá. Aqui em cima. A mesma vez que aqui no autoestrano. Isso. Lindo nenhum. Um pouco, vamos aqui um bocadinho Isso Que ao lado da rampa possam me passar em primeira Oh pá Eu tenho que me desmarar aqui nestas por vizinhas Tem que ser, tirar aqui dos finais Primeira coisa de diversidade Eu vou para ele aqui Um toque drift Olha para ele aqui Olha para ele aqui A parte é tempo Olha-me fora para isto Vamos aqui um toque driftzinho A maneira e levamos um cap A frente e batemos na parede Isso mesmo Tu estás mesmo a querer que o outro te apanhe E não traves Também não é possível Até parece que estou a ver O título desta corrida pessoal A volta do trapalhão O que é que vocês acham? A volta do trapalhão Isto está mal iria O outro escandero até já estava Naquele loopinho e todo maluco E ainda nem sequer cheguei a rampa Olha aqui a frente Já está a desagradar aqui Pois isso, trava logo mundo É isso mesmo Pois já passou depois Ou entrem primeiro Eu tenho que acertar primeiro Eu tinha dito acertar Eu tenho um nitro fora da rampa Só não posso dar nitro fora da rampa Para o fundo Ele falhou também É a minha oportunidade É a minha oportunidade Uma corrida de recuperação Uma coisa inédita Fiquei com nitro Fiquei sim senhor E falhei outra vez O raio do nitro Eu não acredito Uma oportunidade De ele errar Ele passou Eu não acredito Só tive que dar oportunidade Vai agora vai 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 Isso Não vai Não 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 Eu dei nitro demais agora Ia Dei nitro demais pessoal Ah eu não acordo Eu não acredito Ah vai ser um N6 Vai vai Ai Tu não vai isso? Ai dá a ver se tem confiante Recuperação Não sei o que Não sei o que mais Ai tal Ai tal Passa a ver a recuperação E E bela porgarito Foste fazer a burro Exatamente Olha para esta porgarito Foste fazer a burro Tem que voltar aos trenhos só Tem que voltar aos trenhos Isto eu quis Isto não é ser de mim pessoal Isto é uma coisa easy Easy Eu até que parece que estão a ver Vocês vão dizer tanto não É para ele cantar burro Não sei quem não foi capaz de passar aquilo E queres ver que agora também não passa? Não 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 Eu não acredito Ah não desistiu Não caiu Não desistiu ou caiu Ai foi então em segundo lugar Vou bem não ser pessoal O antes é É Tristeça Mas que é passo daqui É melhor é? Ah está uma volta à minha frente Olha que novidade Está uma volta à minha frente Eu nem sequer sabia isso Vou digo aos pelotes Isto também não faz mal Já passei Pronto E ele já está aqui a chegar É a sério Pó agora é acertar esta Também é lindo Vai para ali Eu não digo nada Eu não digo nada Não digo nada Não digo nada Corridos até para... Isto é alguma coisa Nc 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 Voltamos com um Nc Zinho Nossa Certo Não me fez mal Não me fez mal voltamos pessoal em grande olhem para aí aqui está ele um NCzinho pessoal isto não é para todos para voltar com um NC deste lindo lindo espero que vocês tenham gostado desta desgraça de corrida desgraça de corrida é muito pago isto não serve muito pessoal espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar aquele like gostoso é muito gostoso ensina aos favoritos pessoal comentarizinho e se possível compre a informação é tudo e fui! tchau 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 tchau